Acende a luz do candeeiro Toca de novo a ciranda Que a fé em nosso conselheiro Renova a vida e não desanda Meu Pernambuco tá ficando iluminado Minha esperança não se desfez E o nosso futuro abençoado É a raiz mais uma vez Esse eu conheço e posso confiar Tem muita coragem e força pra lutar Merece respeito, merece gratidão Pernambuco tem a raiz E eu não abro mão Não vai se embora, fique mais um bocadinho O nosso orgulho é ter pra sempre o seu carinho Eu sou a raiz, eu não mudo não Sou Pernambuco e tenho a raiz no coração Não vai se embora, fique mais um bocadinho O nosso orgulho é ter pra sempre o seu carinho O nosso orgulho é ter pra sempre o seu carinho Eu sou a raiz, eu não mudo não Sou Pernambuco e tenho a raiz no coração A raiz tá aí, a raiz tá aí de novo A raiz tá aí defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país A raiz tá aí pra gente ser feliz A raiz tá aí, a raiz tá aí de novo A raiz tá aí defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país A raiz tá aí pra gente ser feliz A raiz tá aí, a raiz tá aí de novo A raiz tá aí defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país A raiz tá aí pra gente ser feliz A raiz tá aí, a raiz tá aí de novo A raiz tá aí defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país A raiz tá aí pra gente ser feliz Arrasta aí pra gente ser feliz